Música Neste sábado, dia 20 de julho de 2024, o cantor Roberto Carlos se apresenta na Arena Cajueira em Feira de Santana Eu vou conversar com Dora Vitor, ela é uma apaixonada pelo Roberto Carlos, não só as canções, mas tudo É um livro que é lançado, é um novo CD lançado, uma nova mídia, enfim, tudo que tem relação com o Roberto Carlos realmente agrada a Dora Vitor Você já é fã de Roberto Carlos há quanto tempo, Dora? E o que a levou a ser uma fã do Roberto Carlos? O que me levou a ser fã de Roberto Carlos? As músicas, a maneira que Roberto Carlos canta e nos encanta E você já é fã há muitos anos? Muitos anos, desde a adolescência que eu gosto de Roberto Carlos, eu ouço, eu compro CDs, eu ganho CDs Eu faço sempre as, assisto as entrevistas, tudo que em relação a Roberto Carlos me deixa emocionada Você tem listo em vinil, ainda guarda CDs do cantor Roberto Carlos? Guardo CDs, vinil não tenho não Guardo CDs, tenho revistas, guardo alguns ingressos de shows que eu já fui, fotos que eu comprei quando eu estava me chegando até o show Então eu gosto de sempre ter recordações de Roberto Carlos Neste sábado, dia 20 de julho de 2024, Roberto Carlos faz seu quinto show na cidade Feira de Santana Você foi nos outros shows, nos quatro shows passados? Fui, fui em todos os shows que ele fez aqui em Feira de Santana, também como eu fui, os de Salvador, fui em Aracaju E pude assistir os shows, cada show pra mim é um novo show Você garantiu ingresso logo no início das vendas, nos ingressos, foi isso mesmo? Logo assim que abriu eu fui logo comprar o meu Porque ingresso de Roberto Carlos a gente fica com medo, né? Que termine, então a gente sempre procura logo nos garantia Você tem músicas que mais marcaram sua trajetória como fã do Roberto Carlos? Porque certamente ele fez mais de 100 músicas, né? Foram muitos Ainda disco de vinil, depois CDs, esse tempo já passou, o tempo do disco de vinil, o tempo do CD Hoje é mais através de mídias sociais, né? E também não se faz mais, é streaming que chama atualmente, né? E você ainda guarda CDs dele? Guardo? A primeira é meu CD e ninguém toca, é meu e tá lá sempre guardadinho pra não... São guardados as sete chaves, hein? As sete chaves, porque CD e livro ninguém pode emprestar, porque se emprestar não há devolução Então meu medo é esse, não pode sair de casa Dora Vitor, e com relação a músicas, quais são as músicas, Roberto Carlos, que você mais gosta de cantar? Inclusive nos afazeres de casa você canta, né? Eu ouço cantar, eu fico assim, porque cantar eu não posso atropelar aquela linda voz, né? Mas eu gosto de detalhes, de você já me esqueceu, falando sério, outra vez Roberto Carlos, tantas músicas que a gente às vezes fica perdida com tanta beleza Agora, o que é que faz uma pessoa ser fã de Roberto Carlos? Conte aí sobre o seu caso, mas de um modo geral, o que você acha disso? Eu acredito, eu no meu caso, são as músicas, é a pessoa Roberto Carlos Então eu me tornei fã dele, porque eu acho ele uma pessoa maravilhosa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!